Fala galerinha do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, Felipe Suíça 41 começando mais um vídeo aqui nesse canal. E como vocês podem notar, estamos aqui no meio da rua ao ar livre e vai ser o vídeo hoje. Galera, qual que é a pegada? Há dois anos atrás eu fiz um vídeo aqui para o canal, esse vídeo está aqui no canal do transporte público aqui de Genebra. Isso é meio interessante e curioso porque, eu não sei se vocês sabem, mas em Genebra tem um lago que corta no meio a cidade, então é normal que também tenha o transporte público pelas águas, é isso que a gente vai acompanhar nesse vídeo de hoje. Vamos pegar o barquinho e vamos terminar o vídeo lá no famoso relógio florido, tá? Novamente, para você que conhece a Suíça, é o país dos relógios, então é comum também ter um relógio florido bem famoso, que é onde vai ser o final desse vídeo, então acompanha aí e antes deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo, ativa o sino, certo? Então é isso aí, vamos partir ali para onde pega o barquinho, certo? E a intenção é replicar o vídeo que eu fiz aqui, porque galera, o vídeo de dois anos atrás estava com imagem ruim, etc e tal, e vamos replicar esse vídeo porque eu acho super interessante, vou filmando tudo aí para vocês verem como que funciona aqui um dos transportes públicos aqui de Genebra, o transporte pelas águas. Aí galera, beira do lago, como vocês podem ver, está fazendo calor hoje, tá? O tempo ultimamente tem feito bem bom e é essa a beira do lago aqui, a galera fica de boa aí, sentada na grama, pode entrar no lago também, quem tem os barcos lá vai para o meio do lago, enfim. Olha aí que bacana, a galera se divertindo aí, lá está ele, o jato de água mais alto do mundo. Eu não conheço outro não, hein? Se você conhece, comenta aí. Então é isso, vamos caminhando para lá, para onde a gente vai pegar o barco. Vamos fazer esse rolê aí para vocês verem como que é bem interessante, bem legal. Olha aquilo lá, galera, está fervendo, o povo não pode ver sol, calor, olha, lotado ali. Vamos indo a caminho lá do barco. E aqui vai uma leve dica, tá? Para quando você vir para a Suíça. Aqui onde eu estou aqui, percebe? Esse lado aqui é de vai e vem de bicicleta, tá? Então você tem que sempre andar desse lado aqui, para você não tomar uma buzinada na orelha. Aí, ó, barzinhos ali, ó, quiosque, certo? A galera fica de boa ali, ó, na beira do lago. Está bem calor, rapaziada, está bem calor. Então, galera, aqui onde vocês estão vendo agora, esse lado aqui onde eu estou, é o lado do Paqui, tá bom? Aqui, ó, tem uma fila de pessoas aí para entrar. Ali paga dois francos naquela cabine para você curtir ali, tá? Lembrando, o lago é gratuito, só essa parte aqui que é pago, tá? O lago é gratuito. E olha lá, vocês podem ver as pessoas lá de boa, lotado, galera, lotado. Então esse é o lado do Paqui. Você também pode alugar os pedalinhos aqui no lago, tá bom? Quem tem barco, pega os barcos. Quem quiser alugar, aluga aí uns pedalinhos. Tem até aluguel de barcos menores, barcos com motor e etc. Enfim, mostrando aí para vocês, vamos caminhar lá para onde a gente pega o barco para atravessar lá para a outra margem. Olha aí, galera, que paz, que tranquilidade. A sorveteria é agora que ela racha de ganhar dinheiro, né? Então, no verão, quando começa o calor, eles abrem a sorveteria, tá? E é o verão que vai proporcionar para eles que fiquem o inverno todo sem trabalhar, certo? E eles racha de ganhar dinheiro a sorveteria aqui no verão. E tá logo ali, vamos caminhando lá para o barco, galera. Tá chegando, aguenta aí que tá chegando, hein? Logo ali, ó. O sol tá estourando aqui, tá? Tá bem quente. Aqui não faz tantos graus como no Brasil, mas 25, 27, o bagulho já tá foda. E, ó, tamo aqui. Ó, tem um barco saindo ali agora, não vamos pegar ele, vamos esperar o próximo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem, se eu não me engano, três barcos que vai para a direção diferente, tá? Então, tem, ó, tem uma entrada ali, outra aqui, tá vendo? Uma entrada aqui, outra aqui, tá? E tem outra ali, ó. Eles vão para a direção diferente, tá bom? Então, cada barquinho, ele vai para um lado diferente do lago, certo? Esse barquinho aí é o que faz tour, tá vendo? A Geneva, tour. Tá vendo? Ele tá saindo de lá agora, esse barco amarelo. É o barquinho que eu vou pegar para a gente fazer a travessia e vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui. Então, já vou fazer a fila aqui, ó. Tá? Já vou fazer a fila aqui. Como eu falei, três entradas. Dá uma entrada ali, outra entrada aqui, tá? E tem uma ali, ó. Então, eu já vou ficar aqui. O barquinho vai vir e a gente vai terminar esse vídeo lá no Relógio Florido. Percebe que já tem um vindo ali, tá? Já tem um vindo ali, provavelmente ele vai estacionar bem aqui nessa parte aqui, ó. Ele vai lá para o outro lado. A gente vai mais para aquela direção reta ali, ó. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aí, para você ver a habilidade da mulher. Não é nem um cara que está pilotando, mas sim uma mulher. Olha lá. Engata a marcha ré, para dar aquela... É engraçado que com o próprio peso do corpo, ela consegue movimentar o barco, tá vendo? Ela puxa a corda ali, ó. Rapidão, ó. A galera já desce. Tem as outras que vai entrar aqui, que vai lá para aquela outra margem lá. E é isso. Enquanto isso, o nosso barquinho, ele está vindo lá, ó. Provavelmente é aquele ali que a gente pega. Ele é bem grandão. Certo? Então a galera desembarca aí, o resto que está ali entra. Ok? E essa travessia aqui dá o quê? Uns... Dois, três minutos, galera. Vamos ver. Aqui tem os horários. E para onde vai, né? As linhas, ó. Vai para os ouvíveis. Tá? Destinação e etc e tal. Ali também a mesma coisa. Vai para Molar. Para outra... Destinação. E esse daqui, provavelmente, é o nosso que a gente vai pegar aí. Olha o cara de boa com o seu barquinho ali, ó. Tranquilo. Ensolarado. Tem um outro aqui também que está parado. Esse barquinho aqui, ó. Ele está parado. E o nosso chegou aqui, ó. Grandão aí, turma, ó. Todo aberto. Esse barco é mais novo, né? Em comparação com aquele ali, esse daqui é mais novo. Do ano, né? Barco do ano. Então é isso. Vamos fazer essa travessia aqui, só para relembrar o vídeo antigo aí, que estava com qualidade baixa e etc e tal. E é isso. Olha, ele amarra a corda ali, para o barquinho ficar firme. Agora é só esperar o pessoal sair. A hora que o pessoal todo sair, ele libera a porta aqui para a gente, que está desse lado. Aí está a galera saindo de marquinho. Então, vive a cores, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, para ajudar aí a meta, que é chegar a 2 mil inscritos aqui no canal. Vamos esperar ele abrir. A galera está terminando de sair. Agora ele abre aqui para a gente. Bonjour. Merci. Aí, ó. Como é que é? E é isso. Vamos lá na parte de trás, galera. Vamos na parte que é aberta aqui, porque tem vidro nessa parte aqui, para não ficar reflexo aí para vocês. Então, vamos aqui, ó, já de cara com a bandeirona da Suíça, certo? Vamos sentar desse lado aqui, ó. E aí, vocês podem admirar a paisagem, ó. Lá, a catedral. Dá para ver toda a cidade lá de cima. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, você pode ver. Olha lá, esse barquinho aqui, ele já está saindo fora, tá? E vamos aí. Galera está entrando aqui também, ó. E vamos lá para o outro lado. Aí, rapaziada. O barquinho começou a andar. Vamos embora. E é isso aí. Vai curtindo a paisagem aí, galera. Rapidão a gente está lá na Ultramar. E a gente vai ter nessa vista aqui da nossa direita, né? Lá está a ponte do Mont Blanc, tá? Lá você está vendo aí a ponte do Mont Blanc, esse barco que ele é um restaurante, tá? Ele é um restaurante. E ali está a famosa ponte do Mont Blanc. Então, eu saí daquele lado lá, passei para cá. E ali, temos o jato aí, ó. Tem um arco-íris ali, ó. Não sei se vocês estão conseguindo pegar no vídeo. É bem comum ficar um arco-íris ali, ó. Sempre tem. 140 metros de altitude, 500 litros de água por segundo. Galera aí, tirando fotos, turista. Tem bastante turista agora. E aquele lado, ó, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ó como está. Lotado de pessoas na borda, tá vendo? Lotado. Já chegamos aqui praticamente. Chegamos aqui do outro lado, na outra margem. Bem rápido, galera. Aí, ó. Já chegamos aqui. Abaixou a rotação do motor do barco. E a gente já chegou do lado dos ouvidos, tá? A gente saiu lá, daquele lado lá. E vamos desembarcar aqui. Então, agora vamos descer. É um segundo, Johnny. Sempre agradece, galera. A maioria do pessoal não agradece, tá ligado? E é isso. Estamos aqui no outro lado do lago. Aí está mais uma fila aí para embarcar lá para onde a gente saiu, na outra margem. Ali está, muitas pessoas me perguntam onde eu faço o meu investimento. É aquela empresa ali, ó. SuiScock. É ali onde eu invisto, tá? A empresa de investimento aqui na SuiScock é ali, ó. E é isso. Vamos enrumular o relógio florido. Que vai ser o final desse vídeo aqui, galerinha. Ó, que legal aí. Poxa, o que aquele cara está fazendo pendurado ali? Olha lá, ó. Briga. Ó, briga. Briguinha aí, ao vivo, galera. Pegando a briga, ó. Para lá. Vamos dar uma miguelagem aqui para ver se sai a porrada. Quero ver a porrada mesmo. Vamos para lá. Ah, eu queria ver o quebra-quebra, cara. É. Quebra-quebra ia ser da hora aqui no vídeo, caralho. Então é isso, galera. Estamos aqui do outro lado, ok? Vamos em rumo ao relógio florido que fica para lá. Certo? E para lá tem mais lago, galera. Para lá tem mais pessoas também na beira do lago. Enfim. Enfim. Tá? A gente vai explorar toda a Genebra. Então por isso que é muito importante você seguir aí, ficar inscrito no canal, ativar o sino, né? Para ser notificado cada vez que sair vídeo. Outro barco restaurante ali, tá? Outra sorveteria. E vamos lá no relógio florido. Interessante mostrar e deixar registrado também em Genebra você não fica perdido, tá, amigo? Dá uma olhada. Aqui tem muito dessas paradas para você se localizar, ó. A gente está bem aqui, aqui é a ponte do Mont Blanc. Então o que a gente fez, ó? A gente saiu daqui, ó, dessa margem aqui e fez isso aqui, ó. Para cá, certo? A gente desceu aqui, ó, no barquinho aí. Saiu dessa margem aqui e veio para cá. E o relógio ele está bem aqui, ó. Então vamos dar mais uns passos aqui, mais uns 200 metros. A gente chega ali no relógio florido, tá? Então em toda cidade praticamente você tem isso daqui, tá? Aqui tem algumas coisas falando aí a respeito do lago, dos barcos, da história. E aqui também tem uma outra parada de mapa, tá? Olha só que interessante aí. E aqui tem um monte de coisa, fala, ó, telefone de emergência, os trens, os números, enfim. Toda a informação necessária para você não ficar perdido, tá? Então é isso. Vamos lá para o relógio. O espaço aqui que vocês estão vendo aqui já é o Jardim Inglês, tá? É o nome desse espaço, desse parque aqui que vocês estão vendo aí, ó. Jardim Inglês, tá? Galera, vem aí, fica de boa na grama, ó. Jogado aí, entendeu? Ali tem uma fonte. Enfim, paz, tranquilidade total, galera. Entendeu? Então, galera, já chegamos aqui. E ali, ó, o que a gente tem ali? Rolex, Patek Felipe. Só os relógios de luxo aí, certo? Mont Blanc ali, ó, loja da Mont Blanc do outro lado da rua. E tá aqui, ó. Tá aqui o famoso relógio florido, tá? Olha só para você ver como tá bem cuidado. Não tem uma sujeira nessa grama, tá? Não tem uma sujeirinha nessa grama, olha só. Vamos chegar bem de frente aqui. O relógio, obviamente, pega, né, galera? Olha lá, funciona, ele gira, tá bom? Vamos pegar uma imagem bem aqui de frente aqui, ó. Certo? Ali atrás tem um restaurante. E é esse o relógio florido, galera. O famoso relógio florido aqui da cidade de Geneve, tá? Ali tem a roda gigante. Não é sempre que ela fica ali, tá? É muito bacana também dar uma volta porque dá para ver toda a cidade. Muito interessante. Então, é isso, galera. Esse é o relógio florido aqui de Geneve. Olha lá. Patek Felipe, Rolex, Mont Blanc. Estamos aqui no Jardim Inglês. Rapaziada, então é esse o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Ali está o relógio. E agora eu acabo o vídeo por aqui, certo? Estamos juntos, é só o começo. Até o próximo vídeo. E aí